Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, neste domingo, dia do Senhor, quando nós rezamos e pedimos a Deus sua misericórdia, sua bênção sobre todos nós. Eu quero saudar você com muita alegria e paz, desejando muitas e muitas bênçãos do céu sobre você, sobre a sua família, sobre as pessoas por quem você reza. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, lembre-se de se inscrever, faça isso agora. E nesse momento também eu peço, curta aí por favor, dê o like, depois deixa aí um comentário sobre o vídeo de hoje. Coloque também as suas intenções, para que rezemos juntos por você. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho o entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra a vida eterna. João 3,16 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Redentor nosso Senhor, a força e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos juntos, com muita fé, o Espírito Santo que nos ilumina. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje a palavra do Senhor vem de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, generosidade. Palavras chaves para a reflexão de hoje, desse evangelho tão bonito e cheio de vida para todos nós. Nós poderíamos nos perguntar se o ser humano de hoje tem buscado ou não buscado a Deus. E nós podemos afirmar que sim. Todo ser humano busca aquilo que Deus pode oferecer. Aquela paz, aquela serenidade, tão necessária para nossas vidas. O ser humano, por sua própria natureza, busca encontrar o Senhor. Mas tantas vezes faz isso de maneiras tão erradas, buscando a Deus em lugares onde Ele não se faz encontrar. E tantas são as vezes, meu irmão, minha irmã, que a vida, com as suas preocupações e ocupações, com tantos afazeres, tira o foco principal do sentido maior de nosso próprio viver, que é comungar do Criador, que é comungar da força do Senhor e da nossa comunhão com Ele em nossas vidas. Por isso, aquela pessoa que, se deixar olhar por Jesus, que atender o seu convite de uma vida plena no Senhor, terá sua vida salva e reintegrada aqui na terra e ainda na vida eterna, numa comunhão plena com aquele que é o supremo bem, já preparando desde já o céu que nos espera. Quantas pessoas estão muitas vezes tomadas por sentimentos de culpa e também por ressentimentos no coração, pessoas que muitas vezes acham que a sua situação não tem mais jeito. Tantos são aqueles que, hoje em dia, principalmente, se entregam e se deixam levar pela depressão, deixam que a tristeza tome conta de suas vidas, sentem-se fracassadas e sem sentido para a própria existência. Nos dias de hoje, nós vemos muitas doenças espirituais, esse vazio interior, capaz de levar as pessoas até mesmo a desejar dar um fim drástico à própria existência. Outras pessoas, por outro lado, procuram alguma solução psicológica para seus problemas. Existem também aqueles, meu irmão, minha irmã, que buscam a confissão, que buscam a palavra de Deus, que buscam a própria orientação do Senhor para restabelecer a harmonia que foi perdida. No seu caminho para Jerusalém, Jesus se encontra com uma dessas pessoas que viviam tomadas pelo sentimento de culpa, pela falta de sentido do próprio existir. Hoje a palavra de Deus nos fala deste homem Zaqueu, que era funcionário do Império Romano, era um chefe dos cobradores de impostos. Se tornou um homem muito rico, cheio de posses, mas era muito pobre interiormente. Quando ele soube que Jesus estava passando pela cidade ele tentou vê-lo, mas infelizmente era tão baixo de estatura que a multidão o impedia de ver o mestre passando. Mas dinâmico como ele era, Zaqueu teve uma ideia. Vou subir numa árvore. Vou matar a minha curiosidade de qualquer jeito. Aquele homem, meio assustado, surpreso com esse convite, desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita, muita alegria. É um evangelho que quer nos ensinar, meu irmão, que todos os homens e mulheres são dignos da misericórdia de Deus. Todos nós podemos receber o perdão de Deus, o abraço do Pai, o amor do Senhor em nossas vidas. É o próprio Jesus quem disse, no céu haverá maior alegria entre os anjos por causa de um pecador que venha a se arrepender, que venha a se converter. Mas para alcançar essa misericórdia é preciso que nós tenhamos o mínimo de conhecimento daquele que nos pode oferecê-la. Zaqueu teve a oportunidade de encontrar com o próprio autor do perdão, teve a oportunidade de realizar um verdadeiro processo de conversão em sua vida, analisar os próprios erros do passado e, diante de tudo isso e da graça de Deus que entrou na sua casa, que entrou na sua vida, prometeu, então, corrigir o seu passado no presente e ajudar principalmente aqueles aos quais, de alguma forma, ele acabou prejudicando. Como é importante que nós avaliemos a nossa vida interior constantemente? Assim como é importante que nós avaliemos a nossa vida profissional, nossa vida familiar? Será que não estamos precisando de um encontro mais pessoal com Jesus no silêncio, na escuta da sua palavra? Será que não estamos precisando mudar algumas coisas em nossas vidas para que nós possamos também receber e sentir a graça do perdão para nós? Eu peço a você que escreva aí no chat ou nos comentários Senhor, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. Zaqueu, ele não se desesperou. Zaqueu não desejou dar um fim à sua própria vida. Ao contrário disso, ele correu atrás daquele que podia salvá-lo e se agarrou a essa oportunidade, a oportunidade que lhe fora dada de encontrar-se frente a frente com Jesus. Esforçou-se para isso, subiu numa figueira. conseguiu ver o mestre e o mestre o viu, o fitou, olhou nos seus olhos e convidou-o a uma transformação total de sua existência. Aquele encontro com Jesus transformou radicalmente a vida de Zaqueu e deu à sua existência, ao seu existir, a tudo aquilo que ele era e fazia um sentido completamente novo. mais uma vez eu peço a você que se puder escreva aí Deus é minha vida. Deus é minha vida. E com essa confissão de fé que Deus é minha vida, é sua vida, lembremos que da mesma forma que aquele homem pôde mudar de vida porque se abriu a um encontro sincero com Jesus, o Senhor Jesus também estará pronto sempre a dizer para nós, para mim, para você, para aquela pessoa que você sabe que está se sentindo mal, que não está sentindo vontade de viver, que não enxerga perspectivas em sua vida, hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é o filho de Abraão porque o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quando abrimos o nosso coração à graça de Deus, quando nos perdoamos e somos capazes de perdoar, quando permitimos que o Senhor transforme a nossa vida, quando permitimos que o Senhor entre em nossa casa, faça parte da nossa realidade do jeito que nós somos, do jeito que ela é, somos encontrados por Deus, encontramos o Senhor, comungamos com Ele e Dele e damos uma guinada na nossa história. Tudo se torna novo, tudo encontra sentido, tudo se transforma e nós temos a oportunidade de salvar-nos e de fazer novas todas as coisas em nós e na vida de nossos irmãos. Por isso, meu irmão e minha irmã, procuremos sempre a Jesus. Procuremos sempre o perdão do Senhor. Lembremos que Ele pode nos dar esse perdão e nos suprir de tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é o Deus de amor que sabe dos nossos pecados e nos dá a força do perdão e da renovação de nossa própria vida. Recebamos Jesus na casa do nosso coração e encontremos a verdadeira bem-aventurança. É na nossa casa, no nosso interior, que o Senhor quer, deseja permanecer. é no convívio do nosso coração que o Senhor faz a sua obra misericordiosa acontecer e nos leva ao arrependimento sincero, converte a nossa vida, transforma os nossos passos, coloca luz onde existem trevas e nos faz caminhar na sua graça. Que o Senhor seja sempre a luz dos nossos caminhos, que o Senhor seja sempre a luz nos seus passos, no seu caminho, meu irmão e minha irmã, e que o seu encontro com Ele cada dia mais fortaleça a sua vida, redima os seus passos, renove o seu caminho e conduza você à santidade tão desejada por Deus em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a bênção para a nossa água, que a proteção de Deus esteja junto de nós sempre. Estenda a mão sobre ela ou coloque a mão no seu coração e me ajude nessa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus, e por vosso amor amo também o meu próximo. Fazei, Senhor, que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. concedei que protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo vossa graça sempre nova em nossas vidas. Por isso vos pedimos, abençoai, pois, esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça e nos ver livres das ciladas do inimigo e de toda doença. Purificai e abençoai a água que está neste recipiente, Senhor. Tornai-a repleta de energias curativas, benéficas, transformai essa água em remédio para o corpo e para a alma e fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos ou os ambientes onde ela tocar possam ser abençoados, purificados e protegidos pelo vosso amor. Senhor, que esta água também afaste para longe de nós a presença do maligno e seja fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. beba com fé e devoção essa água abençoada. Enquanto você reza no silêncio do seu coração, acompanhe devotamente, piedosamente essa prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. E diga ao Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Contemplemos o amor de Deus, na esperança de que um dia também nós estaremos numa comunhão muito plena com Ele. Se você não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se nesse momento, chame outras pessoas para se inscreverem, compartilhe esse vídeo de oração com outros também, meu querido, minha querida, curta, dê o like, encaminhe mesmo. Daqui a pouco temos juntos o compromisso de rezar o Terço Mariano juntos. Aguardo você, espero a sua presença, fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. e até daqui a pouco.